Hoje eu fui no bairro da Liberdade. Eu me libertei, vi uma ponte, pulei, brincadeira, vi um símbolo que parecia um sharingan, pisei, até porque tinha bom, tinha morto, encontrei a bibivitona, ela me pediu em casamento, recusei, vi uma egrilo, cheirei, tava fedida, fui embora, vi um samurai, o samurai matou meu amigo, tentei voltar no tempo, fui embora do bairro da Liberdade.